Olá pessoal, eu sou o Drax, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos de volta ao Flight Simulator e como prometido no meu canal Discord e já agora para quem ainda não foi lá, link na descrição para o meu canal Discord se quiserem juntar-se mas eu estava a dizer que hoje prometi que ia voar neste avião que eu estou voando neste momento claro, um dos meus, eu digo sempre isto quando começo a voar, começo um voo neste avião um Citation, CJ4, um Business Chat que existe no Flight Simulator gratuitamente é só jogarem, é só voarem, digo, portanto acabam por não ter que fazer qualquer download aqui e vamos continuar com a tour da Ival Internacional, 25 anos de tour, neste caso a Oceania e a Ásia mas estamos na Europa porque todas estas tours acabam em Bruxelas e neste momento estamos tecnicamente na ponta, literalmente na ponta da Europa ali no fundo, já numa Europa, é a Ásia, estamos no aeroporto de Istambul sem dúvida um dos maiores aeroportos do mundo neste momento este aeroporto totalmente gigante, tem 5 pistas para ser exatamente correto é um aeroporto que abriu há cerca de 4 anos, eu acho que já voei aqui uma vez e é um aeroporto gigante, eu não sei até se aviões de General Aviation como este voam aqui mas olha, nós estamos a voar, vamos para Budapeste, capital da Hungria, estamos na capital de Turquia neste momento vamos imaginar que é um voo aí de algum governante ou assim ora bem, vamos começar desde o início, vou-vos mostrar tudo o que faço neste avião portanto deixem-se ficar por aí, vamos só pôr aqui uma musiquinha para também se distraírem um bocadinho e vamos começar então aqui a preparar o nosso avião oi, um bocadinho alto um bocadinho alto peço desculpa, vamos começar a configurar o nosso avião a primeira coisa que eu faço é eu gosto de tirar aqui as manchas não atrapalha-me simplesmente, não vale a pena vamos ligar aqui a bateria que é nesta luz vermelha aqui é difícil, não sei se vocês conseguem ver direito, mas eu consigo no vídeo não sei se fica bateria, aviónicas stand-by display e emergency lights on eu não sei se, na verdade, já estavam on mas já vou verificar, porque agora vou ligar aqui as luzes e vou verificar na verdade vou ligar aqui em cima também e vou conseguir verificar se temos on exatamente, armas, neste caso, que é o que eu queria perfeito pressão atmosférica atual 1025, confere vou olhar aqui no ecrão ao lado seatbelt safety light e luz de navegação para termos ali as luzes verde e vermelha aqui na ponta do avião perfeito agora, o que eu vou fazer agora como estou voando e vou uma das coisas que eu tenho que fazer é desligar o transponder porque por defeito está ligado então temos de desligar o transponder coisa que eu fiz agora perfeito deixa-me só verificar se o meu voo está logado está sim senhora continuando vamos então inicializar aqui o nosso voo a primeira coisa que eu vou fazer para isso é que felizmente que também neste tal como outros aviões podemos pegar aqui no nosso desodor de simbrief que eu já neste caso coloquei aqui o meu e podemos desligar podemos desligar não podemos fazer o download da nossa rota para este voo tal como fazemos até com com vários aviões como agora fazemos o PMDG737 e o Phoenix desliguei também as luzes da cabine e liguei o Ground Power aproveitei e fiz isso tudo uso a cabine eu gosto de elas desligadas ali gasta menos FPS e os meus passageiros também não se importam voltando para trás não é isso que eu quero agora que ele é o index de novo rute menu flight plan recall exec já temos o plano de voo colocado vamos também inicializar eu creio que também dá a pena usar os pesos aqui se não estou em erro deixa eu ver se eu sei onde é que é não eu não sei se isto também na verdade isto inicializa o peso por acaso não eu ia dizer o Jack fazia isso vamos só confirmar next database não index next default talvez porque é que isto está em na verdade não era isto que eu queria queria ah ok não é isto obviamente não não era isto que eu queria só acabar de confirmar mas eu creio que não dá afinal vamos embora eu pensei que dava para colocar os pesos direitinhos mas não dá portanto vamos nós colocar o peso não tem problema a gente faz aqui menu de peso e vamos então verificar quanto é que é o peso hoje para o nosso voo temos ora peso de combustível 1486 kg por aqui 1486 kg um bocadinho mais não está mal e hoje o nosso payload na verdade isso tem que ver mesmo no simbrief agora no simbrief temos my flight plan vocês também aproveitam ver como é que se faz payload 539 portanto vamos colocar esse payload um bocadinho mais também não faz mal 535 na verdade vamos um bocadinho mais temos mais como também temos mais combustível vamos um bocadinho mais de peso está perfeito pronto está configurado aqui o peso vamos então continuar a configurar o nosso avião entretanto eu aqui embaixo deixe-me só desligar aqui o que eu tinha era isto mesmo exatamente que eu tinha que carregá-lo ali sem querer vamos continuar então a preparar o nosso voo ora bem inicialização então vamos lá ora performance init não na verdade não é isto bem aqui inicializar a posição primeiro não é ora position init peço desculpa aeroporto eu creio que esta tecla não funciona mas já vamos ver Lima tango foxtrot mic é o aeroporto que estamos neste momento não portanto não faz mal inicializamos aqui a posição clear eu creio que a seguir já temos a rota colocada não estamos a colocar nada vamos colocar o nosso departure hoje vamos olhar aqui para o nosso plano de voo hoje vamos partir da pista 18 temos as pistas sul ativas e a nossa saída é a Ibula 4 hotel tá exec e a rival temos pista 31 da esquerda é o ILS da pista 31 da esquerda da direita peço desculpa não é da esquerda a transição é a transição micra confirmar aqui transição micra exatamente e temos casa 2 hotel partida casa 2 hotel perfeito exec tá a rota está colocada para verificar se não há aqui uma descontinuidade não está tudo bem vamos embora performance então aqui não precisamos colocar nada na verdade podemos colocar o número de passageiros que temos 7 e carga boa já não sei de cor quando é que é a nossa carga tenho aqui anotado bem temos o payload não é no fundo vamos para o payload 539 tá a seguir cruz altitude 420 já está colocado altitude de transição aqui penso que são 12 mil 12 mil pés aliás vamos por aqui 12 mil pés tá exec a cruz altitude já está 420 performance inédito take off então ora bem hoje vamos ver aqui meteorologia temos vento do quadrante sul a vento 1906 nós temos temperatura 8 graus estou a ver no metal e temos 1025 que é na H pista está seca estava um tempo aqui perfeito anti-ice off flaps 15 send temos aqui as nossas velocidades de referência já calculadas perfeito tá este avião é fácil de configurar agora não temos mais nada para configurar porque não há fix não consigo não sei ou melhor capaz de haver mas não sei como se coloca aqui portanto pitos hit on beacon on logotipo on vamos também na verdade desligar por um bocadinho mais baixo aqui os ecrãs não precisamos ecrãs tão fortes está está perfeito estamos prontos para arrancar ora vamos só colocar aqui o flight director e o dampener nave v-nave para já não é necessário colocar porque vamos em toga vto tráfego em tráfego o cruzeiro hoje é 420 já verifiquei no meu plano de voo este avião pode voar até 450 mas temos que voar a limite nesta tour é quase 30 e nós temos a nível par portanto 420 está ótimo perfeito vamos então arrancar aqui as luzes não precisamos agora e vamos só ver se há tráfego aqui não é que ir ao lado não não há tráfego aqui em istambul nem controle é uma pena vamos lá então partir parking brake desligado pushback vamos só desligar o ground power também antes disso index e estes fixos não são os fixos que eu ou melhor eu não sei colocá-los pronto se calhar é aqui mas eu não sei colocar os fixos vamos ter o ground power settings ground power off e vamos lá então pushback e motor número 2 número 2 e número 1 em sequência vamos para norte a pista 1.8 é esta aqui no fundo que a gente vai partir portanto o táxi é bastante simples vamos aqui junto à pista logo não é bem junto à pista que a pista só começa ali à frente não é vamos por aqui a fora até o final da pista vai ser um táxi gigante mas tudo bem vamos andar aqui um bocadinho mais rápido agora que eu reparei que tinha a sessão do Paxx a sair está a sair nas minhas colunas não sei porquê mas não faz mal agora sim e agora motor número 1 vamos acabar aqui o pushback parking brake e vamos lá música turca para para sermos aqui de Istambul perfeito os táxi flaps 15 tá climate control normal e vamos embora então táxi hoje então é bastante simples estamos aqui na posição seguimos a posição 309 viramos aqui à direita na Golf na verdade é Golf sempre direita aqui na Golf e depois Golf por aqui a fora e partimos aqui do final da pista este avião podíamos partir mais à frente mas eu como não calculei não fiz o cálculo para partir de uma pessoa mais à frente partimos lá no fundo apesar que posso-vos garantir que temos pista de sobra isto é uma pista muito mais pequena conseguimos partir vamos lá vamos lá então curva à direita aqui na Golf a pista de sobra é a pista de sobra é é é é já vamos olhar ali para os ecrãs temos tantas coisas aqui interessantes para nos mostram vamos então em direção à pista 18 este aeroporto é mesmo muito grande é provavelmente maior da Europa ora bem não é na primeira a primeira seria a Fox e a segunda é a Golf agora aí está estamos na Golf e agora sempre em frente até o final olha passei por um por um marker velha que engraçado está ali a apitar é qual é que eu estou sincronizado ah pois estou sincronizado com o ILS se calhar aqui da pista em automático está bem olha que engraçado e lá está vamos agora então fazer aqui este este taxiway todo que vai demorar imenso olhem para o tamanho de pistas que isto tem uma duas três quatro cinco e eu sei que pode expandir para mais três pistas aqui do lado direito para utilizar oito pistas mas às vezes tem cinco este aeroporto é absolutamente gigante vamos partir em direção a sul portanto pista 18 estávamos aqui no VIP terminal vou imaginar que era se fosse um avião deste género era ali que estaria parqueado depois então partimos da pista 18 temos vento do quadrante sul neste momento apesar que eu aterrei aqui de tarde era a pista 35 34 ativa ou 35 no caso que eu aterrei aterrei na 35 da direita era a pista era a configuração norte que estava ativa apesar do vento também ser de sul mas agora na vida real os aviões estão a aterrar e a levantar voo para sul portanto é isso que a gente vai fazer nossa saída hoje é a Ibla 4 hotel portanto curva à esquerda imediatamente assim logo a partir e depois temos é logo a partir mesmo curva à esquerda e depois imediatamente curva à esquerda para evitar Istambul 240 nós de velocidade máxima e temos que fazer a curva aqui acima de 2030 pés uns 30 é um bocado de preciosidade ali e depois não temos restrições de altitude aliás temos acima de 8 mil pés no Fox Mike 061 mas não tem problema vamos cumprir isso Istambul fica aqui o que a gente vai fazer é que nós vamos vamos virar à esquerda e vamos contornar por fora passar aqui junto do Bósforo e depois já por cima do Mar Negro e depois novamente aqui entramos provavelmente num ponto de Iblax em território em setor búlgaro ter algum cuidado aqui para não sair do Taxi Way ora bem confirmar que não há tráfego ah mas o outro tráfego está parado ainda portanto olha e vai também para o mesmo aeroporto que nós interessante este Taxi é absolutamente monstruoso tem que ser até porque não é suposto entrar aqui nestas posições esta talvez até fosse possível acredito que me tenha aqui no entry mas pronto vamos lá depois já sabem velocidade para subir é os 240 é o ideal neste avião mas já vos vou mostrar como é que vou também por isso a funcionar mas vamos lá e pronto vamos ligar o transponder Ticas melhor turno tem que ir novamente a turno e por TA RA na verdade é TA ou é TA ou RA penso que é TA bem vamos deixar para já e vamos lá estamos a chegar ao final da pista finalmente já que estamos aqui vamos mesmo até ao final Istanbul Traffic Charles CR Delta Rua Uniforme Lining Up Taking Off Runway 18 e Blacks 4 Hotels depois vamos lá então infelizmente aqui não tem as cartas do Navigrafo no simulador temos ali altitude interessante aqueles pontos verdes ali no ecrã são zonas com altitude já um pouco mais alta e aqui do lado direito do lado esquerdo teríamos a meteorologia caso fássemos chover aliás temos a meteorologia mas não está a chover portanto não está a problema vamos lá então Weather está e vamos ligar o Stroke está está tudo o transponder está ligado vamos lá então partida lançada e tal como no 737 agarramos o botão de toga vamos ligar o pronome ali naquele botão Etia e Take Off e vão ver que o Take Off rolo é extremamente curto neste avião estou a fazer trim agora entretanto porque esquecem de fazer trim antes depois já vos explico onde é que é V1 Rotate positive rate get up vamos continuar a fazer trim aqui ao avião para não ter que andar aqui a forçar com joystick e first climb viram que mudou para climb ali do lado esquerdo perfeito vamos só fazer aqui a curva já vamos tratar tudo o resto perfeito perfeito piloto automático está e agora FLC e vamos decidir que a nossa sim não vamos colocar a nossa velocidade como 240 este avião não tem autofrust mas nós podemos manter a velocidade nos 240 é o que vamos fazer agora o avião vai descer o ângulo de ataque passamos ali na fita o F de flaps 15 estamos por flaps 0 flaps 0 o avião vai ganhar muita velocidade este avião ganha muita velocidade sem flaps mas agora vai se alisar nos 240 e este tambor de tráfego Charles Sierra Delterra uniforme airborne passing 5 faz um fit para já manter as luzes ligadas a nordeste devia ter a luz de landing e não de táxi ligada o curto vai à esquerda então vamos lá vamos ter aqui uma vista sobre o aeroporto espetacular peraí portanto estamos em LNAV e VNAV no modo FLC que não sei o que quer dizer FLC para ser honesto Flight Level Change creio eu exatamente Flight Level Change ou seja basicamente ele vai se manter a esta velocidade ou melhor vai manter o rácio de subida suficiente para manter esta velocidade acima de uma certa altitude ele vai mudar para a velocidade MAC vocês já vão ver isso quando acontecer eu creio que é entre 20 mil e 30 mil pés entretanto ainda não passamos os 12 mil pés que é a altitude de transição aqui mas passamos os 10 mil pés portanto podemos ligar aqui a luz landing logotipo podemos dar uma vista de olhos ao nosso avião cá fora olha que espetáculo olha outro avião lá no fundo também já está a fazer táxi este decidiu levantar o voo das pistas para o norte está com pressa apesar de realmente neste momento as pistas de um oito tão ativas um avião basicamente separem bem a pressa aqui do menino fez pushback e pimba logo para levantar a voo também não tem problema basicamente até vai chegar ele é mais rápido do que eu porque o meu avião é mais lento até acho bem que vá à frente deixa eu ir não tem problema nenhum senior private pilot assim mesmo sete mil e quatrocentos horas acho que preciso levantar voo ali na outra pista está tudo bem deixa eu levantar não diz nada sete mil horas não tem nada para dizer vamos esperar que não haja complicação entre aviões aqui mas acho que não entretanto já passamos claramente os 12 mil pés podemos pôr a pressão atmosférica standard tem um bug ou seja vou colocar à mão a pressão primeiro aqui só dá para pôr em inches of mercury não dá para pôr em hp em héctor pascal 29-92 que é o standard e agora aqui colocamos o standard clareando no botão pressão atmosférica standard e estamos então aqui na nossa partida em direção a Budapeste temos que estar acima de 8 mil pés no Fox Mike 061 já estamos ao tempo portanto podemos continuar aqui com a nossa arrancada em direção a Budapeste prisão da terragem neste momento 23-2 Zulu e previsão de chegar com 0 kg de combustível mas não se preocupem porque isto é no início que estamos em em climb e quando tivermos a altura do cruzeiro vamos diminuir o throttle e vamos ver que vamos acabar o voo pai com eu diria com umas com uns 300 kg de combustível pelo menos outro avião já está à nossa frente é um bocado perigoso porque ele está à frente mas está por baixo obviamente que isto vai causar um bocadinho de moça aqui nesse momento vamos fazer a mesma rota provavelmente por acaso não não vamos fazer a mesma rota mas parecida vamos estar atentos aqui porque isto pode ser motivo para problemas não é? é daquelas coisas que enfim desnecessárias vamos ver se eu vejo aqui no TICAS aqui na cima nem me aparece aqui no TICAS não sei porquê agora é ah ok agora sim naturalmente é extremamente problemático e nada seguro eu estou a gravar não vou chatear ele também parece estar a cortar algum caminho porque eu agora vou daqui a nada virar à direita à direita e vamos a ver se ele vira eu ainda não consigo ver ele está aqui por baixo de mim não é? se eu não conseguir mais alto aqui consigo ver daqui? não na verdade será que consigo ir lá à frente? não não consigo ver o outro avião bem não tem problema para já está tranquilo ele também fez a tal curva que que eu firmo mas eu estou bem alto qual é a altitude de cruzeira do outro avião? 380 a nossa é 480 pelo menos em altitude vão ter problemas o problema é que ele vai entretanto vai continuar a subir mas nós parece que estamos a subir mais rápido do que ele portanto acho que não vai haver problema nesse aspecto mas é inseguro isto de resto enfim não aproveitamos para ver a paisagem mas podemos ver agora aqui atrás de nós olha que espetáculo olha que era o porto monstruoso o porto sem querer liguei aqui o painel de controle da devida peço desculpa olha que era o porto monstruoso como o bósforo ali no fundo devido a Europa da Ásia em Istambul e temos que ser o porto de Istambul aqui embaixo respeitar bem pessoal eu depois conto-vos como é que ficou aqui a saga do nosso piloto que partiu da outra pista para já está tudo ok voltamos mais para a frente quando tivemos novidades sobre este voo até já ok pessoal voltamos aqui para um um check-up intermédio aqui do nosso voo estamos no nível 420 na nossa altitude cruzeiro para hoje estamos à velocidade de Mach 7.5 temos a nossa vocês podem ver aqui até temos o nosso esteve-não em autofrottle eu mantenho em modo cruze à volta de 97 mais ou menos sempre dá-me sempre esta margem de manobra aqui para não entrar em overspeed à volta de 7.5 Mach está perfeito 420 então estamos bastante altos como vocês podem ver aqui temos uma visibilidade espetacular este céu muito bonito aqui hoje na zona aqui bem eu creio que aqui à nossa direita exatamente é bucareste na roménia e temos ali os montes os carpacos ali no fundo espetacular estamos em direção a Budapeste deixa eu posto a câmera direita neste momento são não onde é que diz aqui a hora atual aqui em baixo 21 e 37 UTC presa presa na aterragem 22 e 38 em Budapeste cerca de uma hora talvez um bocadinho menos não sei mas temos mais tráfego em a caminho de Budapeste são os 3 aviões para aterrar inclusive é o avião aquele tal que partiu também aqui da Turquia aqui ou ali lá da Turquia vai chegar primeiro do que nós só que não é que esteja particularmente rápido mas está mais rápido do que nós e está um bocadinho já à nossa frente portanto vai chegar definitivamente primeiro nós estamos aqui atrás um bocadinho mas temos outro avião que vem de Roterdão não, na verdade não este Roterdão vai chegar bastante mais tarde não estou tão preocupado com tudo isso temos 4 aviões mas um vai aterrar agora o outro vem de Roterdão e só aterra às 23 e 16 não sei onde é que ele anda está aqui acabou de partir agora justamente de de Roterdão nós vamos chegar primeiro sem qualquer dúvida e temos pronto nós e o outro avião aqui à nossa frente nós estamos aqui atrás pista 31 da direita é pista ativa em Budapeste eu espero que eu acho que este piloto vai cumprir essa pista porque é que nos dá mais jeito já vem da nossa direcção de qualquer das formas nós estamos em direcção 298 portanto a pista de 3-1 é só aqui um bocadinho mais esquerdo para a direita dá tudo ok a parte simpática a parte que promete é que o tempo aqui em Budapeste não está a grande coisa temos visibilidade de 3 km patches of fog ou seja temos algum nevoeiro e bruma mas BCFG quer dizer becoming fog ou seja o tempo está a piorar apesar de dizer aqui no NSC no significant changes menos 2 de temperatura está muito frio está no voeiro e olha que interessante conseguimos ver também aqui já tenho informação até de visibilidade horizontal da pista 3-1 da esquerda e 3-1 da direita neste caso 3-1 da direita onde é que está isso até aparece aqui algures provavelmente por acaso não eu creio que essa informação seria a visibilidade exatamente 3-1 da esquerda 275 metros and decreasing 3-1 da direita is more than 2000 and no trend pronto more than 2000 está bom ainda assim este avião só aceita trocagens de Cat 1 não temos Cat 2 aqui portanto esqueçam aqui as aproximações de Cat 2 Cat 1 temos mínimos o nosso avião é de categoria B de 616 e a visibilidade mínima permitida é 550 metros portanto não há problema nenhum o R tem que ser 2 portanto podemos aterrar na 3-1 da direita sem problema nenhum na 3-1 da esquerda que já era é que não tenho a certeza teria que ver a carta mas pronto de formas a pista ativa é 3-1 da direita temos o nosso top-off dissente aqui mais à frente em cima deste ponto Deguet a aproximação envolve aqui uma pequena gincana que eu talvez não vai aliás não é talvez eu provavelmente não vou cumprir não sei logo se vê basicamente como muitas aproximações nesta região da Europa fazemos aqui uma curva e contra curva talvez não seja necessária eu vá aqui direto deste aqui do ponto Ocrite para o ponto Micra mas como tem um avião à minha frente eu não vou fazer isso sem ter a certeza que esse avião não vai por exemplo fazer um shortcut caso contrário fazemos esta aproximação que está assim porque é vetorizada aqui em Budapeste temos vetorização chegada aqui no Quesal e depois por aqui abaixo e depois a seguir ao ponto Micra é vetorizado e vetorizamos curva à direita basicamente curva à direita no ponto Micra no fundo em direção na verdade eu acho que como temos a transição Micra eu acho que no ponto Micra nem vetoriza acho que ele vai direto exatamente Micra vai direto ao ponto Bravo Papa 865 exatamente ou seja não é sequer a vetorização basicamente aqui no Micra viramos à esquerda na transição para o ILS 3.1 da direita depois eu não sei aqui onde é que ficam onde é que é onde é que ficam os os general aviations eu vou assumir olha eu vou escolher aqui a posição olha triple 2 aqui já está 222 posição remota ou seja saímos aqui da 32 da direita e segundo a informação do taxi ora taxi route em runway 31 right saímos da pista vamos aqui pela alfa e depois onde é que entramos no apron entramos aqui na hotel e aqui sim já está tudo ok perfeito portanto temos de ter atenção a estas coisas há também outro detalhe importante que até vou-vos mostrar porque estas coisas às vezes são importantes verificar temos configuração preferencial aqui em Budapeste e da das 8 da manhã às 24 local time são neste momento 22 e 42 local time e vamos aterrar antes das 24 para landing a pista preferencial é 3.1 da direita e é isso que a gente vai utilizar até porque o vento está a favor para essa o melhor temos 20 contra dessa pista portanto perfeito vamos aterrar na 3.1 da direita aqui não há que enganar é realmente sistema preferencial em Budapeste e vamos utilizar esse sistema preferencial pessoal voltamos então quando começarmos a descer ou a preparar a nossa descida para Budapeste entretanto uma coisa que eu não fiz foi desligar o seatbelt se coitados dos nossos passageiros e não pus o Ticas em modo normal agora já coloquei não sei porquê não vejo outro avião aqui no Ticas é porque ele não tem um Ticas legal aliás será que eu o vejo aqui à minha frente já não o vejo ele está a algures aqui ele está um pouco à minha direita fez uma rota ligeiramente diferente pessoal voltamos então daqui a pouquinho para descermos então para Budapeste até já ok pessoal voltamos e eu acho que agora voltamos de vez para terminar o nosso voo em direção a Budapeste temos o nosso top of the sand dentro de em breve na verdade está aqui bem bem colocado top of the sand como podemos ver continuamos no nível de voo 420 Mach 7.5 o voo já tem 1h10 mais ou menos temperatura exterior bem pesada menos 44 temos vento contra também que não ajuda nada neste momento mas pronto de resto lembra-se que eu tenho vos dito também sobre o combustível que vamos usar 508 kg que ainda vão sobrar previstos ao aterrar portanto imenso combustível de sobra não tem problema nenhum na verdade esta é a temperatura não é exterior esta é a temperatura do meu avião sente a exterior está ali SAT menos 67 o ISA está menos 10 está muito frio nesta altitude sem dúvida bem para começarmos a descer vamos então colocar aqui uma altitude inferior à nossa altitude atual ali o modo PAF já está armado prevemos então a pista 3.1 da direita não é prevemos na verdade vai ser a pista 3.1 da direita a única restrição que temos aqui é 4.000 PAF sabem que mais eu vou já colocar altitude final 2.500 para o ILS portanto vamos fazer isso colocamos já aqui os 2.500 vamos também fazer aqui um um shortcut porque o outro piloto estava e está à minha frente que também saiu de Istambul também decidiu já avisou que vai fazer um shortcut vai fazer direto do QESAL aqui para o ILS nós vamos fazer um bocadinho mais conservadores vamos até o ponto de ZURFA e no ZURFA direto ao NICRA ou seja cortamos esta parte toda e eu naturalmente já preparei o nosso plano de voo de acordo com isso é basicamente igual ao igual ao ao 737-800 basicamente peguei no ponto NICRA e puxei o para baixo do ponto de ZURFA e então é isso que está vamos pôr os seatbelts vamos também no tuning pôr ti caso below perfeito vamos lá vamos também pôr aqui na verdade uma coisa que eu me esqueci de pôr foi a que dá jeito por acaso não pus no início que vamos mostrar os VORs aqui Bering Source 1 e 2 os VORs já sintomizados automaticamente perfeito muito bem vamos começar a descer vamos abrir ao tráfego vamos descer Budapest Tráfego Charmissia Delta Rua Uniforme Reaching Top of the Sand Experting ALS Runway Free One Right Casa 2 Hotel Highway Estamos então a chegar ao Top of the Sand vai desaparecer aqui o diamantezinho Top of the Sand dentro de em breve vamos olhar já sabem aqui num auto throttle eu é que tenho que diminuir aqui o meu throttle para obviamente não para evitar entrar em overspeed como é óbvio na verdade eu vou experimentar a ver se funciona o Flight Level Change para descer para descer é possível ao que funcione a ideia não porque basicamente o que ele vai fazer é que ele vai descer no VNAV vai descer no PAF vai descer à velocidade para manter aquela velocidade não é isso que eu quero vamos lá agora está o diamante vamos então começar a descer neste momento o vento em Budapeste foi atualizado já vou mostrar deixa só começar a descer o avião vamos mostrar também o vento a seguir e as condições da pista agora aí está está a chegar o diamante à minha altitude então vamos começar a descer no PAF aí está vamos diminuir ligeiramente aqui o throttle para não perder para não ganharmos muita velocidade a descer a descer a descer Flight attendants will begin handing out forms momentarily. Use of your communication forms. Keep them waiting for the communication upon arrival. And now it's just to be atent to our throttle so that we don't get over speed, but also to not get too much speed. Well, now we can see what we want to do. First, look at the meteorology. Now we have patches of fog. Vento variable. Visibility of 3km. So, let's see. 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 o fat level de transição será então este vamos então agora colocar aqui o performance para approach temperatura menos 2 depois de pôr no menos menos 2 QNH temos 1021 vamos aumentar um bocadinho a frótula aqui para não podermos tanta velocidade e o vento como está variável o que eu faço sempre quando o vento está variável é que eu assumo que o vento está basicamente na pior condição possível na pior condição possível é basicamente um vento literalmente de cauda que neste caso o vento de cauda é um vento 127 que é um vento que vem daqui de baixo que é a direcção da pista portanto 127 ou seja, basicamente o vento vem aqui de trás de nós então vamos por 127 dois nós era dois ou era três dois nós exatamente está cá, tailwind 1 como podem ver aqui perfeito next vamos ligar o antigelo na aterragem então menos 2 e definitivamente não quero arriscar aqui em relação ao gelo porque podemos ter condições de gelo perfeito e então temos aqui as velocidades de referência para a aproximação e da aproximação está perfeito já estão aqui selecionadas vamos só colocar aqui os mínimos agora bem mínimos barométricos para este aeroporto cat1 este avião só tem cat1 mesmo se tivesse muito mau tempo eu não podia utilizar a cat2 e cat3 por isso é que eu também tenho nas opções o chart mode standard em bestical porque permite-me ter os mínimos por exemplo para aviões de categoria B caso contrário não apareceriam apareceriam só o que deveria ser portanto quando voarem neste avião não mudem as opções do navegrafo se tiverem navegrafo para standard não se esqueçam disso mínimos então categoria B que é o nosso avião 616 isto só dá 10 em 10 vamos pôr o valor de 10 em 10 acima seguinte que é 620 já estão colocados os mínimos vamos já pôr em stand-by a produção atmosférica local vou tirar aqui um bocadinho a atenção má vacinada vou tirar aqui um bocadinho um frótulo agora bem a pessoa preferida local em stand-by é 1021 tá perfeito o ILS vai sintonizar automaticamente e o ILS será o dando aqui para a carta novamente o Bravo Papa Romeo 69.5 ainda não está sintonizado mas ele vai aparecer a mensagem aqui que vai sintonizar espero que o ILS alguma neve ali no fundo um bocadinho enfim está muito bonita aquela neve mas pronto tudo bem uma noite bem sem contar quando vou a ir o baixo que temos lá em Budapeste bem límpida portanto nada a dizer aqui lá está é uma pessoa bastante estressa um bocadinho perde logo bastante velocidade vamos só me ver aqui um bocadinho abrir os ecrãs pelo menos deste um bocadinho só está perfeito podemos aumentar um pouco a velocidade então e continuar a descer em direção a Budapeste prisão de aterragem agora 22h33 porque realmente com esta talha naturalmente acabamos por poupar algum tempo prometo esta aproximação se realmente tiver bastante nevoeiro lá a Hungria é o país que conhecia por ser bastante plano realmente é isso que estamos a ver aqui vamos chegar a Budapeste na verdade não sei se vamos chegar a Budapeste porque eu creio que este aeroporto se não estou em erro é sul de Budapeste exatamente se eu olhar aqui Budapeste fica aqui e o aeroporto fica a sudeste cidade que eu já tive o prazer de visitar duas vezes até e que vale muito a pena atenção à velocidade lá está estão a ver isto deve-se ter cuidado já entrei em overspeed bem parece realmente ter nevoeiro olhem para isto se o aeroporto está aqui vamos contar bota nevoeiro nisso bota não Amém. Continuamos a descer, o cadáver de trilogia não nos dá nada, de terreno também não, porque o terreno é bastante plano de tamanho, de qualquer forma. Amém. Vamos lá, ainda faltam cerca de 12 minutos para trilhar o nosso fogo. Vamos ver o primeiro as estrelas enquanto estamos aqui, estamos em direção a norte, a norte não, na verdade, estamos em direção a noroeste, o que significa que vamos encontrar aqui a estrela polar aqui do lado direito. Onde é que ela anda? É fácil, vamos manoeuvrar aqui. Ah, alto. Ok, está aqui a ursa, a estrela polar está ali. Ursa maior. Aqui, e na panela, sempre em frente, a estrela polar ali no fundo, não estou à vontade. Para a norte, exatamente. É das poucas coisas que consigo identificar, a outra está aqui. Constelação de Oriente, Orion. E a estrela de Sirius, aqui em baixo, a estrela mais brilhante à noite, no inferno norte. Oraira é muito fácil, tem estas, no inverno é impossível, vocês não a encontrarem no céu, é muito fácil. Tem estas três no meio, e estas quatro brilhantes aqui à volta. Esta é a mais famosa. A mais castanha, a castanha, Pentaljuice. Na verdade, não é a única famosa aqui, tem uma das outras, se não me engano, aqui, a de baixo também é bastante famosa. A RIG, não é RIG, não é RIG, não é RIG? Acho que é. Isto está enganado. Está bem. Vamos lá. Eu diria que, em termos de constelações estelares, esta e a cada lado à direita, no inverno. Estão no ano todo, a operação no inverno. São as mais fáceis. Vamos lá então. Dez minutinhos. E terminamos o nosso voo. Tchau. 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 E aí e temos também o procedimento go-around já ali como vocês podem ver azul funciona muito bem neste avião E aí a curva direita o clima do bravo papo 863 que é logo a seguir à pista sempre diferente turn right máximo de 25 nós direto do tango papa sierra via o ar em contínuo que vai me 3 mil pés aos 3 mil pés entrar no world do tango papa sierra via o ar muito bem aliás é isso que está ali a curva direita e depois está ali o world aliás baldinho é difícil ver e a curva direita também é difícil de ver mas está ali E aí o tráfego então está estabelecido o tráfego estava à nossa frente o tráfego está estabelecido no ILS não há ninguém para levantar voo podemos também então cortar caminho a seguir atrás dele o templo marinho que são que a velocidade naturalmente manter abaixo dos 150 a luz das metas Mamãe que é nuestros os o o Este avião perde bastante bem velocidade, este avião tem speed break, mas raramente tenho que utilizar, e não dá para armá-los, ou seja, depois de aterrar, se eu quiser usar os speed break para travar, tenho que utilizá-los manualmente. Muito bem, saímos cá agora, vamos entrar na fase estéril do voo. Para aterrarmos em Budapeste, a altitude de transição é o flight level 110, portanto podemos até já colocar aqui a pressão atmosférica local, 1021, o avião naturalmente que vai descer um pouco mais rápido, porque temos que apanhar novamente ali o path, o v path. Estamos quase nos 250 indicados, portanto, perfeito. Ele está ali a piscar porque ainda não passamos o flight level 110, depois de passarmos ele vai dizer que já está correto. Perfeito. De modo, carrego no teclado, no teclado, o teclado via para pôr a pressão automaticamente para também, o meu stand vai entrar na pressão correta. muito bem vocês já sabem, ali no ponto Zurfa vamos direto para o Nicra ou seja, basicamente cortamos aqui caminho e depois do Nicra vamos entrar aqui no ILS da pista 3-1 da direita em Budapeste Lock will be tuned ou seja, o localizer vai ser a frequência vai ser colocada automaticamente os 109.5 bravo Papa Romeo vamos ligar as luzes landing luzes logotipo é um banco que eu tenho é que não aparece aqui o call sign do meu avião nem nenhuma pintura que eu use luzes pelo menos temos agora está um pouquinho torta para a direita e vamos lá então continuar aqui para descer aí em direção a Budapeste o outro avião deve estar prestes a aterrar eu não consigo vê-lo mas ele está aluguros aqui à minha frente está no meio do nevoeiro a esta hora antes de entrarmos no nevoeiro vamos ligar aqui o anti-ice wing and engine anti-ice não vamos arriscar ligar os dois ligamos os dois e pronto eu não tenho certeza se na vida real eles ligariam os dois nesta situação mas eu vou ligar até porque neste momento o avião sente 10 graus de temperatura mas abaixo dos 4 podemos ter gelo então estou a começar aqui a telhar Budapeste Trafic Charles de Serra do Terra uniforme Direct NICRA for ILS for freeway freeway ok já sintonizamos ali o HLS 109.5 perfeito está sintonizado já está ali até em stand-by como vocês podem ver ali ou seja podemos armar aqui o modo approach agora onde é que está o app o modo approach o modo approach agora perco-me sempre está ali approach perfeito approach lock 1 está armado e o alt V também está armado perfeito e temos já ali o diamante do ILS e Clyde Slow para armado temos restrição de altitude no NICRA de 4000 pés e velocidade de 230 vamos cumprir os dois na verdade o avião também vai cumprir já apareceu dos tais 4000 pés ali e a velocidade está ali também conseguem ver ali os dois vou fazer zoom-in conseguem ver bem e está ali aproximadamente mistura para outros como vocês podem ver este avião é muito muito bom eu adoro este avião por favor dizer um bocadinho abaixo do Clyde como a gente quer Perfeito Aqui no voeiro realmente não dá para ver a pista ainda Espetáculo Assim promete, meus amigos Assim promete Para já que o externo de apertura não vamos ter gelo realmente Portanto não é preciso se preocupar com isso Muito bem, então vamos chegar aqui ao ponto Nicra Perfeito, e agora Assim que estivermos a chegar ao ponto Bravo, Papa 865, vamos olhar à direita para o ILS A pista 3-1 da direita Em Budapeste Vai portar aqui a nossa direita Mas esta névoa não nos deixa ver o aeroporto Para já não vamos ligar o antigelo Não parece ser necessário Mas por outro lado, a temperatura realmente menos 2 Garante que provavelmente vamos apanhar um pouquinho de gelo Eu vou ligar o engine only anti-ice Agora não arriscar Vamos lá Diante de breve vamos apanhar o ILS Para ver se vai mudar para a verde A seta E agora preparem-se porque vai ser porreiro Com este podemos ter um go-around Se não vemos a pista A tempo Ora está, estamos no ILS Produslock 1 10 milhas para aterrar Bravo, Papa Romeo Perfeito Perfeito Outro avião já saiu da pista Estou aqui a ver Portanto Tudo ok Podemos ir a seguir Naturalmente para já em piloto automático Vamos girar a velocidade E vamos flaps A 15 Ele perde muito a velocidade Quando coloca os flaps É normal Neste avião Estamos no Glide Altitude mista para outros 3 mil pés Agora é que ele vai perder muita velocidade É perfeitamente normal Neste avião Mas queremos ir um pouco mais devagar Até porque Lembro Altitude mista para os 620 Estamos a 1900 E já não vemos a pista Vamos com toda a calma do mundo Estamos preparadíssimos para aterrar Naturalmente não vou desligar o plot automático Enquanto não vira a pista Ok Será que aquilo são os approach slides? Não Não são Ainda por cima não temos Autoland Neste avião Tem que ver a pista aos 620 paramétricos São 600 pés Ok Approach slides Pronto Tudo bem Vemos approach slides Está ótimo Vamos continuar Eu só vou subir ao plot automático Quando vir as papis Ainda não as vejo Nem sei se vou ver tão cedo Papis ok Autopilot Está manual 500 Trim aqui do avião Não muito Vamos dizer Drifo um bocadinho para a direita Em termos de vento Não temos qualquer vento Portanto está tudo ok Bem O LS O glide slope Estamos Estamos bem acima Os papis Estamos abaixo Já não percebo nada Continue Bem Tínhamos de ver a pista aqui E vimos perfeitamente Estou sem idle Um bocadinho Um bocadinho de drift ali Um bocadinho de Desnecessário De De Pairou ali o avião Para impairar Estas luzes também estavam a pairar no ar Este modo Este modo que eu tenho que ir ao porto Não está a grande coisa Bem Vamos sair aqui na Yankee Que é a próxima saída à esquerda Agora está a Yankee Um bocadinho de brakes aqui Vamos ver os speed brakes aqui Também Brakes e speed brakes ativos Realmente Este modo está assim um bocadinho mal Otimizado Pelo menos Bem Podemos também desligar o antigelo Desligar os flaps E finalmente Desligar o transponder Desligar o strobe Sim o strobe Exatamente O resto podemos manter ligado Está Vamos lá Vamos lá Continuar agora aqui na Alpha E agora na Alpha Vamos virar na primeira à esquerda Na verdade Na Lima Peço desculpa Que é aqui Que não dá para ver bem Mas tem aqui a Lima Aqui na primeira à esquerda Exatamente Mas é Antes do que a Alpha Sim exatamente Na Lima Regressamos aí Para onde vamos lá Agora aí está Depois na Lima Verão muito à direita Olha para estas luzes Aqui a flutuar Realmente Aqui qualquer coisa Que me estava a ter certo Neste modo Está tudo bem Viramos aqui na Papa E agora sempre em frente Na Whisky Que é aqui à esquerda E tínhamos dito a posição remota Romeo 222 Falta um bocadinho Estamos na 226 Agora 226 Aqui é nosso lado Está ligado lá Luzes de taxi Em vez de luzes de logotipo Luzes de landing Agora 223 Será esta Aí está E agora 222 É agora a seguinte A posição que a gente tinha combinado Que ia estacionar o nosso avião Câmera Aí está 222 Emissão remota Perfeito Podemos desligar aqui as luzes de taxi E Parking break Set Ligar aqui o cordão Novamente Para ele contar os 3 minutos Está Bicão desligado Luz de logotipo desligada E podemos desligar os motores Basicamente É desligar tudo o que ligamos Como em qualquer avião Vamos só ver se eu consigo Ligar aqui o ground power Se ele estiver available Ora Settings Tem sim senhora E ligar as luzes Daí da cabine Para a malta poder Finalmente sair à vontade Eu não estou com muita vontade E parecem assim um bocadinho Estáticos ali atrás Está feito Aterramos então aqui Em Em Budapeste Eu vou desligar também O clima de controle O resto Pronto Teria que desligar aqui naturalmente E até posso desligar As aviónicas Sandvide display Tem bom no sea light Não é ó Na verdade Assim está bom Arma aqui Vamos desligar aqui as baterias Ela desliga mesmo o avião Mas está feito Também estávamos aqui A pensar em desligar tudo Não é Pessoal Está feito O 7S6J4 Aterrado em Budapeste Eu espero que vocês tenham gostado Este vídeo Aterragem foi muito fixe Tenham percebido um bocadinho mais Do este avião Espero que conseguisse A vos ajudar Queria saber isso Um abraço a todos E até uma próxima